Fala pessoal, aqui é o Bruno da Escola de Sites. O vídeo de hoje é bem rapidinho, é só pra repassar pra vocês uma dica bem legal que a gente deu pra um dos nossos alunos do curso durante uma mentoria que a gente tá fazendo, que é como escolher uma cor de fundo pra uma sessão específica do seu site. Olha só. Aí já que a gente tá aqui nas cores, só pra te explicar sobre a saturação, você comentou, essa barrinha aqui, essa primeira barrinha, ela controla a saturação dessa cor, né? Tá, tá, ou até transparência. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, aqui você vai ter esse verde aqui o mais saturado possível. E aí você vai tirando a saturação, ele vai ficando cada vez mais simples, sacou? E aí ele chama menos atenção. O saturado é aquela cor bem vibrante, né? Tipo, você bate o olho e você vê ela. E aí quando você diminuiu a saturação, ela fica mais neutra. E aí ela é boa pra você usar em fundos, por exemplo. Tipo, se a gente pegar esse fundo aqui, pode ver aqui que a saturação dele tá bem mais baixa, né? Ah, eu tô entendendo. A saturação de um fundo muito forte, às vezes fica meio difícil de você, você não consegue destacar os itens que você quer. Então pra fundos é interessante você sempre dar uma... tirar um pouquinho a saturação. E eu resolvi compartilhar essa dicasinha com vocês, porque eu vejo muita gente utilizando cores muito fortes de fundo. E aí o site acaba ficando muito pesado visualmente, não fica muito bonito. E você não consegue destacar pontos importantes que deviam ser destacados, porque o fundo já é um destaque por si só. Então na próxima vez que você estiver criando uma nova sessão pro seu site, mantenha essa dica em mente. Eu espero que ela te ajude. E é isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, clica no sininho pra ser notificado sempre que sair um vídeo novo. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixa aí embaixo. E é isso aí, eu vejo você no próximo vídeo. E é isso aí, eu vejo você no próximo vídeo.